Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. General Augusto Heleno vai para o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. O embaixador Ernesto Araújo vai chefiar o Ministério das Relações Exteriores. General Fernando Azevedo e Silva será o ministro da Defesa do próximo governo. O astronauta Marcos Pontes vai ficar à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Onyx Lorenzoni vai assumir a Casa Civil. Por enquanto, atua como ministro extraordinário da transição. Paulo Guedes vai ocupar o Ministério da Economia, que vai unir fazenda, planejamento e indústria e comércio. Roberto Campos Neto fica no Banco Central, que ainda tem status de ministério. Sérgio Moro vai assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tereza Cristina vai comandar o Ministério da Agricultura. Wagner Rosário vai continuar na Controladoria Geral da União. O deputado federal Luiz Mandetta vai comandar o Ministério da Saúde. André Luiz de Almeida Mendonça vai liderar a Advocacia Geral da União. Gustavo Bebiano será ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O filósofo Ricardo Vélez Rodrigues vai para o Ministério da Educação. O general Carlos Alberto dos Santos Cruz será o ministro da Secretaria de Governo. Bolsonaro e Mourão foram diplomados aqui hoje. Ou seja, recebem um diploma, um documento, dizendo que estão aptos a governar o país a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, daqui a três semanas, portanto. Uma cerimônia importante e rápida. Durou 40 minutos só. E desses 40 minutos, Bolsonaro discursou durante 10 minutos, reforçou promessas de campanha, fez agradecimentos e prometeu cumprir a Constituição. Quem falou logo depois foi a presidente aqui do tribunal, ministra Rosa Weber, que também falou, fez essa cobrança de que ele cumpra, de que ele siga a Constituição. Próximo passo agora, no dia 1º de janeiro, daqui a três semanas, posse do presidente e do vice. E Bolsonaro, essa é a próxima etapa formal, Bolsonaro fica aqui em Brasília, segue aqui em Brasília, pelo menos até depois de amanhã. Se reúne com governadores eleitos, segue nessa transição de governo, se reúne com governadores eleitos. As cartas foram apreendidas no presídio de segurança máxima em Presidente Wenceslau, a 610 quilômetros de São Paulo, e foram escritas em código. Segundo o MP, elas contêm ameaças a duas pessoas. Uma delas é o promotor Lincoln Gakia, do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, que pediu a transferência para presídios federais de líderes da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Hoje, o procurador-geral do MP, Jean-Paulo Ismanio, anunciou a investigação do caso e falou que a segurança do promotor do GAECO foi reforçada. Essas ameaças atingem a instituição e, se for necessário, nós somos 2 mil promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça. Se for necessário, os 2 mil promotores e procuradores estarão fazendo o trabalho que é feito de combate a crime organizado. Portanto, esse tipo de ameaça, ao contrário de constranger promotores e a instituição, reforça o nosso trabalho. Nós vamos continuar a realizar o trabalho da mesma maneira e vamos reforçar ainda esse trabalho. Essas e outras notícias, você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com